Música Sou mais um da kamikaze, macaco velho de cela Avassalador, no linguajado de favela Pode vir toda milícia, mas vem aí em comboio É um rap pra cada tapa, cada chute, cada soco Mil motivos pra matar, mil motivos pra morrer Mil razões pra eu prosseguir, mil inimigos pra eu combater Mil fitas, mil erros, mil bandidos, mil desejos Mil tretas, mil corres, mil mortes que todos os dias vejo Mil ladrão, mil corrupto, mil PM, mil defunto Mil que morre na fita, sem usufruir do lucro Mil presos no inferno, mil manos que tão sem teto Mil reais por mês não é nada, na selva de concreto Mil pra mim, mil pra nós, mil bandido no meu crã Mil que gladé na bagaça, sem pensar no amanhã Mil perdões, seu Jesus, mil pedras na minha cruz Mil pecados cometidos na agência de capuz Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate Kamikaze, ó o ataque Kamikaze, no bang é disposição Kamikaze, mata pra não morrer o X da questão Luxo, status, modelo na cama As dragas, as onças, as treta, as dona As nota, as moedas, as carretas, as máquinas, as drogas O lucro, as puta, as prata Deposita réu na ponte pra poder colher os diamantes Descultiva, dá raiz ao pé Trampar em cima dos bang Fortifica os armamento, abre fogo nos tamanda Executa os que colam na banca e só põe bagana Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate É CTS, viaja não, que eu sou mais um da Kamikaze Me indique nações, mil e uma utilidades Mil palavras cruzadas contra mais de mil covards Né não Zé, né não tio, né não Kimba, né não Divinim Né não Barrabás, Jonim, Marquinhos, Giovanni, Reba, Junim Meu arsenal de guerra, não tem pra balisticar O sentimento é bélico, nessa vida bandida Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate Kamikaze, ó o ataque Kamikaze, no bang é disposição Kamikaze, mata pra não morrer o X da questão Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate Kamikaze, ó o ataque Kamikaze, no bang é disposição Kamikaze, mata pra não morrer o X da questão Mil ações, mil reações, meus mil me daem cifrões Kamikaze, a máfia que eterniza suas ações Mil que mata pra não morrer, mil que morre porque não matou Mil que vive, mil que rouba, mil que tão pelo amor Escorpião na mão, estoupinha aceso Disposição no bang pra não ser mais um dedo de gesso Pavel sempre curto, pulou de finca pra morte Mil que ganha, mil que perde, mil que mata, mil que morre Os tanques de guerra no campo, minado no boa No zoom da puzil, pau fogo cruzado, a bala zoa Me tornei um aguerreiro, em meio a essa guerrilha O oposto quer ganhar a guerra de espuleta e porquilha CTS pela dona, Luke 3, um só Fidalgo Do que J-Bola, vádios louco, novo cenário A banca, a gangue, um por todos, todos pelas moedas Indústria, kamikaze, maquina de fazer poeta Kamikaze, nem que eu morra nem que eu mate Kamikaze, ó o ataque Kamikaze, no bang é disposição Kamikaze, mata pra não morrer o x da questão Kamikaze, nem que eu morra nem que eu mate Kamikaze, ó o ataque Kamikaze, no bang é disposição Kamikaze, mata pra não morrer o x da questão Transcrição e Legendas Pedro Negri